Olá, meus queridos que cheirosas, tudo bem com vocês? Espero de coração que seja tudo em paz. Para quem não me conhece, eu sou a Andresa Portela, decoradora de unha e nail design. Trago aqui para o canal bastante novidade, quem me conhece sabe que o meu objetivo é descomplicar. Tudo que você aprende aí no YouTube, de uma forma chata, dificultosa, aqui no meu canal, é de uma forma simples e maravilhosa. Eu estou aqui para descomplicar. Está vendo esse alongamento? Ele foi feito de gel. Mas o objetivo deste vídeo é mostrar para vocês essa unha maravilhosa, essa decoração, essa encapsulada com fitilho, bem simples de fazer. Ela está com fitilho, está com película, está com francesinha, feita com esmalte em gel. Então, assim, tem vários petrechos, mas com uma simplicidade que você não vai ver em vídeo nenhum. Muito simples e fácil de fazer. Olha a curvatura dessa unha, você também vai estar aprendendo aqui. Fazer essa curvatura simples e maravilhosa. Então, vamos deixar de enrolação, vamos lá para o nosso passo a passo. Mas antes, eu vou implorar para vocês, não se esquece, curica, de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades e compartilhe o vídeo com as curicas cheiradas de vocês, pois isso contribui muito para o crescimento do canal e me incentiva a trazer mais conteúdo para vocês. E, claro, né, deixe aquele comentário relevante, que eu respondo a todos e dou meu coraçãozinho. Beijos, curicas, e vamos para o nosso passo a passo. Bye! Vamos lá, minha curica, para mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo, eu vou estar simplesmente mostrando para você uma decoração. O alongamento vai ser feito com a tip, tá? Já fiz a aplicação da tip. Se você tiver alguma dúvida, tem bastante vídeo no canal. Às vezes, é como você aplica a tip, você faz a preparação da unha. Eu já aqui limpei minha área, meu campo direitinho. E essa tip, essa daqui, ó, da D e Z, que é a que eu estou usando agora. Tem resenha no canal dessa tip. É, vai lá e assiste este vídeo, que está incrível. Essa tip, praticamente, não precisa você colocar, fazer curvatura, porque ela já é bem curvada. Só na tip eu já consegui trazer esse resultado, tá bom? Ficou curioso? Volta lá no canal e assiste o vídeo da resenha da tip da D e Z. Eu vou estar fazendo a preparação também com o meu prime. Tá aplicando o meu prime aqui, ó. Prime ácido, tá bom? Só na área da cutícula. A gente vai começar o nosso processo de aplicação do gel. O gel que eu vou estar utilizando é esse daqui, ó, daqui o Fetale, tá? Ele é tanto pra LED UV, ele não esquenta. Tem resenhas aqui no canal também desse gel maravilhoso. Corre lá, tá tudo bem explicadinho. Antes de eu começar meu alongamento, eu sempre faço a preparação. Vou limpor totalmente o meu pincel. Limpo o meu campo pra fazer a minha aplicação. É o tempo que vai secando ali o meu prime. Pega uma pequena quantidade. Aí eu vou pincelando. Pincela bastante, como se estivesse esmaltando. Gente, esse gel... Aliás, eu não vou dar nem spoiler. Ficou curioso sobre esse gel. Vai lá que tem vídeo da resenha no canal, tá bom? Eu vou tá fazendo toda a aplicação. E vou levar pra cabine. Por 30 segundinhos. Voltando da cabine, eu vou colocar... Vou passar mais uma camada do meu gel. Tá? Uma camada um pouquinho mais grossinha. Nessa camada eu vou colocar a presilha. Pra evidenciar... A curvatura. Vou levar pra cabine por 30 segundinhos. Vou colocar a presilha aqui no meu alongamento. Dar uma curvadinha. Vou levar pra cabine pra finalizar a secagem. Voltando da cabine, eu vou estar removendo a minha presilha. Vou tá tirando a goma do meu gel. E do meio pra ponta, eu vou tirar a espereza dessa unha. Não vou tirar com a lixa grossa. Eu vou tirar com essa lixa boca aqui. Vou tá tirando só o brilho. Com a lixa bloco mesmo, você faz esse processo. Só pra tirar o brilho mesmo do gel. Pra você fazer a decoração que você deseja. Vou tá usando esse esmalte aqui, ó. Da D e Z. Ele é um dourado. A gente vai fazer uma francesinha com ele. Lembrando que é esmalte em gel, tá, meninas? Como ele é pigmentado, ele é com glitter, eu vou ter que passar duas mãos dele. Vou levar esse esmalte pra cabine e já volto. Voltando da cabine, meninas, eu vou aplicar a segunda mão de mão do meu esmalte em gel. E vou levar pra cabine pra finalizar. Voltando da cabine, eu vou tá fazendo a aplicação do nosso fitilho. Meninas, uma dica que eu vou dar pra vocês é que, na verdade, o fitilho, ele adere em superfícies lisas. Tá? Coloca um esmalte em gel, ou até um selante mesmo. Vocês podem tá colocando pra fazer a aplicação do fitilho. Como aqui já tá com o esmalte, ele vai aderir super bem. Bom? Excelente pro trabalho. Eu vou tá fazendo, vamos brincar com o fitilho. Vou tá fazendo três camadas de fitilho, né? Colocar uma, duas douradas e uma prata. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. Não coloco o fitilho passando. Vai, tá bom, meninas? Coloca o fitilho até um pouquinho antes o rente. A gente vai colocar aqui mais um. Corta um pouquinho antes. Ou, gente, não corta nunca depois. Eu vou botar mais uma tirinha dourada. Meninas, pra alguns, o fitilho é tabu, né? Tem muitas pessoas que tem trauma do fitilho, que diz que não adere direito, fica levantando as pontas. Mas, graças a Deus, eu não tenho trabalho com eles, não. Eu vou tá colocando também, meninas, um pouquinho só de glitter. Antes de lavar pra cabine. Nessa parte aqui, de baixo. Tá melando bem pouquinho, ó. De gel mesmo. Aqui. Eu vou tá colocando um pouquinho do glitter. Inicialmente, eu vou tá aplicando. Aqui. E vou levar pra cabine. Por alguns segundos. Trinta é suficiente. Já voltei da cabine com o meu gel já curadinho, né? A partezinha ali. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai camuflar. Fazendo o nosso ponto de tensão. Vou utilizar o mesmo gel. E vou pegar esse gel e vou com ele até a metade. Pra fazer a camuflagem. Vou abrir o zoom pra vocês verem. Pegar uma boa quantidade, quantidade bem generosa. Porque essa unha lá tá bem comprida. E eu vou tá aplicando. Aqui pra fazer a camuflagem. Vai próxima área da cutícula. Próximo. Não é deixar encostar na cutícula. E vem. Trazendo ele. Até um certo ponto. Pronto. Fica com o dedo baixo assim. E agora eu vou vir com o gel transparente. Para encapsular a parte da ponta. A camuflagem, meninas, é totalmente diferente do encapsulamento. A camuflagem é quando você consegue vir com o gel de uma outra cor. E fazer aquele efeitozinho legal na unha. Mas vai perceber que o gel é de uma cor diferente. E a encapsulada é quando você simplesmente encapsula, mas deixa o desenho bem evidente. Então, do glitter pra cima, ele está camuflado. E do meio pra ponta, ele está encapsulado. Então, é totalmente diferente uma coisa da outra, tá bom? Bota assim o dedinho pra baixo. Agora eu vou vir com um palito. Vou vir com um palito e vou tá limpando o cantinho aqui. Deu uma escorrida. Vira a cabeça pra baixo. Deixa, vai arrumando. Enquanto vai assentando. Você vai dando uma arrumadinha no gel de vocês. Evidenciando o ponto de tensão aqui por baixo. Pra não ficar com barriga. Depois você vai levar pra cura total. De 60 segundos. Aí, meninas, eu não sei se vocês conseguem ver no vídeo. Mas deixa eu abrir mais ainda o zoom. A camuflagem, você dá pra ver o que está embaixo, tá? Mas fica meio sombreado. O encapsulamento, ele cobre com gel transparente, mas você consegue ver totalmente o que está embaixo. Tá? Essa é a diferença da camuflagem pra encapsulamento. Eu vou tá fazendo todo o processo de lixamento. Pra vocês verem. Sempre com mais pelo complemento da unha. Dá uma segurada. Dá pra dedicar que a gente vai ficar pra lá e pra cá. A unha também. Dá uma segurada. Depois você vem para... Depois você vem para... As laterais. Deixando sempre, ó. Retinho um lado. E o outro. Meninas, eu vou dar uma dica pra vocês. Quando você pega uma lixa nova e você passa aqui e acaba dando aquele corte na lateral da unha da cliente de vocês. É só você pegar uma lixa velha e vir tirando essas esquinas aqui, ó. Aí você não vai ter... Você vai passar e não vai ter que ficar unha da cliente de vocês. Não vai ferir, machucar. Tá bom? Eu vou finalizar esse lixamento. E volto pra vocês verem. Porque tem bastante vídeo aqui no canal sobre lixamento técnico. Se eu ficar mostrando pra vocês mais um, o vídeo vai ficar grande. E eu não tenho memória suficiente pra gravar todo o conteúdo. E vai ficar pela metade. Tá bom? Finalizei, meninas. Esse lixamento técnico. Essa unha já está bem curvada. Eu vou estar evidenciando essa curvatura. Com minha broca de cerâmica. Essa unha já está bem curvada. eu vou tá meninas passando tá minha lixa bloco eu tava querendo colocar mais algumas coisinhas aqui nessa linha que eu vou botar um apelite de flor amarelo ou dourado vai ficar bem legal vou escolher juntamente com vocês coloquei essa cartela aqui pra minha coisa escolher você escolhe qual mila tem uma borboleta tem o nome fé e tem um abacaxizinho todos estão bem fofos vou passar uma camada bem fina do gel vou tá aplicando nesse ângulo aqui o gel só é mesmo para fixar a película e vai aplicar qual de meu abacaxi ela colocou o abacaxi vamos lá colocar pronto aqui do ladinho o que a gente adere muito bem quando você coloca o gel é um jeito importante viu levar para cabine só para dar uma secadinha já deu uma secadinha né ela veio para cabine por menos de 5 segundos e agora vou aplicar o nosso selante a gente tá finalizando essa decoração maravilhosa com esmalte gel e não sei a primeira vez que eu usei esmalte gel dessa marca eu gostei dele ele é bem pigmentado gostei bastante tinha que passar umas 2 ou 3 mãos como vocês acompanharam aí no vídeo para poder pigmentar porque ele ficou no início um pouquinho falhado mas nada assim surreal nada assim que demorasse gostei bastante dessa marca na verdade eu já conheço a marca DZXD mas como esmalte em gel não passa na parte de baixo também meninas que é muito importante para manter a limpeza do alongamento deixa eu dar uma sentadinha e vou levar para cabine 90 segundos é o tempo máximo a cura do top coat e a gente finaliza a nossa decoração pronto meninas o resultado final foi esse tá aqui tá o nosso alongamento de gel com a unhazinha encapsulada tem um pouquinho de glitter aqui embaixo camuflado abacaxizinho escolhido pela nossa cliente curvatura está ok tá bom curvatura nota 1000 um alongamento bem slim né você pode ver que tá um alongamento bem fininho vou botar aqui mais do alto para vocês conseguirem ver bem fino parede lateral vocês podem acompanhar certinha outro lado também né área da cutícula sem nenhuma marcação bem simples e fácil de fazer espero muito que vocês tenham gostado não se esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades e compartilhar o vídeo com as políticas cheiradas de vocês porque isso contribui muito para o crescimento do canal outra coisa meninas eu sempre esqueço de divulgar aqui para vocês o meu insta mas lá eu posto bastante novidade tá e em tempo real é muitas pessoas ficam pedindo meu whatsapp não tem como eu colocar meu whatsapp meninas é lá nos comentários do youtube porque tem vídeo que tem 33 mil e tem pessoas muito maldosas então não vai adiantar eu estar colocando meu whatsapp lá então eu prefiro responder a vocês pelo instagram eu deixo o youtube mais para postagem de vídeo e dicas e o instagram para responder vocês perguntas mais pessoais ah andreza me indica um produto me indica um gel estou com dificuldade mandar foto coisas do tipo eu deixo lá para o instagram viu você me chama lá no direct que eu estou disposta a responder a todos e sempre estou postando coisas em tempos reais tanto pessoais quanto referente a unha não se esqueça tá meninas de deixar aquele comentário aqui relevante porque isso contribui muito para o crescimento agora para finalizar esse vídeo eu vou pedir né também que vocês se cuidem se cuidem coloque os EPIs de vocês porque nessa pandemia muitas vidas estão indo embora né muitos familiares muitas pessoas conhecidas então assim nós não devemos vacilar se vocês forem trabalhar não se esqueça de cuidar né cuidar das pessoas colocar os EPIs de vocês e se cuidar o máximo possível porque a doença está aí e não é brincadeira então curicas era isso beijos e fiquem com Deus tchau 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 tchau